Música Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanzi e tenho uma missão, responder aqui para que você consiga ir bem na sua prova, no concurso público. Então é importante aqui, dois minutos então. Professor, o que é o uso capião indígena? Nós temos no Brasil mais de 36 espécies de uso capião. Então, duas modalidades, modalidades chamadas procedimentos administrativos e procedimentos judiciais. Quando eu falo dessas espécies, uma espécie muito cobrada no concurso da magistratura, também em prova da UB, é o uso capião indígena. Professor, o que é o uso capião indígena? É aquele que pode ser feito pelo índio e é previsto no artigo 33 do Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 73. O que o artigo esclarece, o artigo 33? Então vamos lá. O índio integrado ou não, que não ocupe como próprio, por 10 anos consecutivos, trecho de terra inferior a 50 hectares, pode adquirir a propriedade plena. Então veja, o artigo 33 é o artigo que cai na prova, que cai no concurso. Então o índio poderá fazer um uso capião específico, é o uso capião indígena. Se é um advogado, pode usufruir desse instituto para ajudar o índio. Lembrando que a posse tem que ser 10 anos, então 10 anos de posse. Lembrando sempre que é o índio integrado ou não, também é uma pergunta muito feita, muito solicitada nas provas pelas bancas. Então muita atenção a isso, integrado ou não, não precisa ser índio somente não integrado. O integrado também, é importante também para a sua prova. Quer saber mais sobre institutos do direito imobiliário e direito civil? Para que você possa ser aprovado no concurso público, continue acompanhando nossas aulas. Um grande abraço.